Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui no canal, o sábado por aqui, gente. Final de semana chegou e nesse final de semana nós vamos aprontar por aqui. Hoje nós vamos fazer uma mudança aqui no nosso quarto e eu quero mostrar tudo pra vocês, eu espero muito que vocês gostem. Mas antes de darmos continuidade pra esse vídeo, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Deixa seu like pra eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo e aproveita e me segue lá no Instagram pra gente ficar ainda mais pertinho, coladinho. E pra essa transformação eu conto, gente, com o meu ajudante que tá super empolgado de ter que trabalhar no sábado. É, faz parte, né? O que a gente não faz pra deixar o cantinho do nosso jeito, né? Bom, meus amores, hoje o nosso quarto vai ganhar um toque pra lá de especial. Nós vamos dar uma repaginada aqui nesse cantinho, vamos fazer uns detalhes aqui nessa parede. Fiquem ligadinhos aí, tá? Pra vocês acompanharem todo o processo. E pra nos ajudar nessa transformação, nós vamos usar o EVA autocolante do site da Meu Rodapé. Gente, isso aqui é vida, meus amores. Fizemos uma transformação no quarto do nosso filho usando o material da Meu Rodapé. Se você ainda não viu o vídeo, eu vou deixar linkadinho aqui na descrição pra vocês assistirem. Ficou simplesmente perfeito. O resultado ficou incrível. Deu outra cara pro quarto. E nós gostamos tanto do material que decidimos usar, gente, aqui no nosso quarto também, tá? Ele é muito fácil de aplicar. Vou mostrar tudo pra vocês. Lembrando que tem cupom de desconto lá no site, tá? Então, eu vou deixar o cupom passando aqui na telinha. Então, quem quiser, gente, transformar aí a sua casa, eu super recomendo pra vocês o material do site da Meu Rodapé. Que além de ter um preço super acessível, é super fácil e prático de instalar. Então, bora lá pra essa transformação. E bom, meus amores, precisávamos de espaço pra poder trabalhar. Então, tiramos tudo ali do canto, né? Tiramos a mesinha de cabeceira, as coisinhas que estavam em cima. Aproveitamos e empurramos a cama também. E ficamos com espaço ótimo pra poder trabalhar. Feito isso, hora de começar a tirar a medida da parede e começar a fazer as marcações. Então, pra isso, gente, nós usamos uma fita métrica e um nível. Assim, nós medimos toda a parede, fizemos todo o desenho certinho, né? E usamos o nível pra poder fazer um traço reto. E usamos o nível pra poder fazer um traço reto. E usamos o nível pra poder fazer um traço reto. Marcações feitas, agora a gente vai iniciar o processo de colagem das tiras de EVA. E pra isso, gente, nós vamos usar o material que veio junto, né? Com o rolo de EVA, que é estilete, cola, esse gabarito pra poder fazer os cortes. E vem manual, vem tudo certinho. E aí, gente, eu peguei o rolo e comecei a inverter ali, né? A rolar pro lado contrário, pra poder tirar todas as marcações das tiras de EVA. E pra ficar mais fácil também na hora de fazer a colagem. E pra colar não tem segredo, gente, basta remover a película que vem na tira, posicionar ela corretamente e começar a sua colagem. Música 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 Finalizamos a instalação dos Bozerri aqui na parede. Gente, gente, e ficamos a tarde toda. Agora já são quase sete horas. E assim, a gente ainda não terminou, tá? A gente só terminou de instalar. Ainda falta a gente dar acabamento, ó. Tá vendo? Nas emendas. A gente vai passar massa corrida nessas emendas aqui, pra deixar um acabamento mais bonitinho. E nós vamos pintar também a parede, gente. Eu sei que ficou muito bonito, assim, o Bozerri branco, né? Ele destacou bem. Porém, eu quero que o Bozerri fique da mesma cor da parede. Porque futuramente eu quero colocar um papel de parede de linho aqui. E aí, eu acho que o Bozerri branco com a cabeceira, porque minha cabeceira chama bastante atenção, acaba ficando muita informação. Então, eu quero deixar ainda mais neutro, ainda mais clean, sabe? E deixar tudo da mesma cor, como se fosse um trabalhado mesmo da parede vai ficar, sabe? Mas assim, também fica lindíssimo. Quando eu montei o quarto do Teodoro lá no apartamento MRV, a gente colocou os Bozerri. O quartinho dele era cinza e os Bozerri era branco. Ficou a coisa mais linda. Mas aqui, eu quero deixar ele ainda mais discreto, né? Não quero que ele ganhe tanto destaque. Quero deixar ele mais sutil, mais discreto. Por causa da proposta que a gente quer montar aqui no quarto. Mas, gente, olha, muito fácil de instalar. Ai, olha, eu amo esse material. Ele é fácil de instalar, prático e fica lindo, né? E agora, gente, bora então passar a massa corrida aqui pra dar acabamento. E aí, olha, eu amo esse material. E aí, olha, eu amo esse material. Outro dia por aqui, meus amores! E eu quero mostrar pra vocês o resultado da nossa parede. Gente, olha que coisa mais perfeita. Olha essa visão aqui da parte da cama. Que coisa mais linda! Tô muito, muito, muito apaixonada. Ficou perfeito. Ai, gente, olha, eu achei assim que era o toque que faltava aqui pra esse cantinho, sabe? E o fato de eu ter pintado, né? Os bozerris da mesma cor da parede, eu achei que ficou tudo mais leve, sabe? Mais suave. Achei que não carregou o ambiente. Não que deixar ele com a moldura branca fique feio, fica legal também, tá? Mas tudo depende do que você vai montar, da proposta que você vai fazer. Eu particularmente amei ele assim, na mesma tonalidade da parede. Na nossa escada nós temos bozerri também e nós pintamos na mesma cor, né? Ficou desse mesmo jeitinho. E eu achei que ficou assim... Incrível demais, gente! Gente, eu super recomendo pra vocês, tá? Usarem os produtos do site do meu rodapé. Além de ser super fácil de instalar, são produtos de qualidade, tem um preço super acessível, tá? Ai, gente, olha, eu sou suspeita, gosto demais. Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo o link do site do meu rodapé pra vocês darem uma olhada. Eles trabalham com várias coisas, gente, com esses acabamentos aqui em EVA. Eu fiz no meu quarto, vou deixar aqui uma foto do quarto do meu filho. Nós fizemos um painel lá também, tem vídeo aqui no canal, tá? Se você quiser assistir. Fizemos um painel de EVA no quarto do meu filho também, na parte de baixo da parede, em cima colamos papel de parede. Vou deixar uma fotinha aqui. E, gente, o site do meu rodapé trabalha também com cabeceiras estofadas, com quadro. Inclusive, quem assistiu o último vlog aqui no canal, viu esse quadro maravilhoso, que nós pedimos personalizado, também lá do site da meu rodapé. Gente, o acabamento desse quadro aqui ficou extremamente impecável. A qualidade da imagem, sabe? Ficou muito, muito bom. Esse quadro aqui, nós encomendamos ele pra poder esconder uma caixa de energia que tem ali. E olha só, ficou perfeito. Então, eu super recomendo pra vocês os materiais do site da meu rodapé. Uh, gente, olha a minha situação. Cabelo todo oleoso, tô até preso aqui. E eu tô com essa carinha de cansada, porque eu tava gravando um vlog de faxina pra vocês, que, inclusive, eu vou liberar amanhã. Então, fiquem ligadinhos. Aquele faxinão na casa toda, sabe? Aquele vídeo que eu sei que vocês gostam muito. Mas eu tô passando por aqui só pra aproveitar e encerrar esse vlog, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quero saber de vocês o que vocês acharam, né, do resultado final. Fala aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam da nossa parede. Ai, gente, até agora eu olho pra ela assim e tô assim encantada, apaixonada, sabe? Eu amei demais o resultado. Gente, olha, vale muito a pena, muito a pena mesmo. Porque o material é muito fácil de aplicar, sabe? Vocês viram que eu e o Danilo que fizemos lá no quarto do Theo e fizemos aqui também no nosso quarto, né? E eu acho que os outros cantos aqui da casa também, quando a gente for fazer, com certeza eu vou usar meu rodapé, gente. Porque é um material, assim, extremamente prático e, ó, aquele precinho que a gente gosta, né? Mas é isso, meus amores. Vou aproveitar e encerrar por aqui. Muito obrigada por vocês assistirem a mais um vídeo. Um big, big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!